As agroindústrias são exemplos de sustentabilidade, criatividade e renda familiar. Na região do Alto Uruguai, um jovem casal que assumiu a sucessão familiar apostou na produção de queijos coloniais com receitas autorais e já é destaque em premiações de concursos nacionais e internacionais. Uma agroindústria que em pouco tempo conquistou mercados e prêmios nacionais e internacionais. Com produção de queijos autorais. Estamos falando da agroindústria familiar Sítio Esperança, localizada no povoado Saracura, em Barão de Cotechipe, na região do Alto Uruguai. Da produção de doce de leite caseiro, para presentear amigos, veio a ideia de produzir queijos coloniais e instalar a agroindústria. Assim, há três anos, o casal Laércio e Sandra idealizou a agroindústria Sítio Esperança. Nós iniciamos a atividade leiteira em 2017, quando assumimos as atividades em totalidade que dá propriedade, né? Com aquele intuito de ter uma renda a mais todo mês. E aí, depois, a gente foi presenteando pessoas com derivados que a gente fazia, doce de leite, para presentear nossos amigos e conhecidos e começou a surgir a ideia da agroindústria. Hoje, vocês abrem a agroindústria, assim, a produção para visitantes? Como é que é esse trabalho de vocês? Ou ainda não? Nós estamos estudando e projetando, né? Para fazer a parte de visitação e turismo ainda. Estamos preparando. A gente se depara muito na questão, porque somos só nós dois que trabalhamos, né? Então, tem algumas demandas que acabam exigindo um pouco mais, né? Então, ainda temos essa limitação. Na agroindústria, são produzidos de 28 a 29 quilos de queijos por dia. A produção é comercializada no estado e para demais regiões do Brasil. Para garantir produção e rentabilidade, a família também investiu em instalações modernas. A produção de queijos autorais e a premiação também motiva o casal para abrir a propriedade para o turismo rural e degustação. A nossa ideia, futuramente, é abrir para turismo, né? Para receber grupos de pessoas, para degustação, para conhecer a propriedade. Porque ouviram falar, porque passaram e vieram conhecer os queijos, né? É bem, vamos dizer assim, já uma rotina nossa receber pessoas na propriedade. Mas não temos ainda um local específico, né? Para degustação. O empreendimento conta com selo de serviço de inspeção federal, CIF, e está incluso no Programa Estadual da Agricultura Familiar, FEAF. A agroindústria conta com o apoio da Emater RSS Car e também é beneficiada por políticas públicas. A Emater, desde o início da produção deiteira da propriedade, já vem acompanhando a família. E aproximadamente há três anos atrás, então a família, o Laércio e a Sandra, procuraram a Emater Municipal. E a gente começou o trabalho deles burocrático, com a documentação, para fazer o cadastro estadual de agroindústria familiar. Depois a gente fez a inclusão da agroindústria, né? No Programa Estadual. E com este cadastro deles, com esta inclusão, aí eles conseguiram fazer o acesso, né? Ter o acesso a essas políticas públicas. A Emater já auxiliou no Programa Avançar Assudes. Com este Assudes Reservatório, a família já tem irrigação para pastagens. Conseguimos também recursos do FEAPER para aquisição de equipamentos para agroindústria. teve acesso também a um fundo municipal, para apoio também de agroindústrias. E estamos agora, conversando com a Aércio e com a Sandra, na possibilidade, né? Vendo a possibilidade de ampliação da irrigação no Programa Estadual Supera Estiagem. Em cada conquista dos produtores, existe o orgulho também da Emater RSS Car. É um prazer para nós, Emater, que estamos aqui acompanhando desde o princípio a busca do casal, da formatização da agroindústria, de todos os processos, de todos os cursos realizados, entre eles boas práticas de fabricação, para se inserir no mercado e estar hoje com esse sucesso, com queijos premiados. Para nós é o maior privilégio. A Agroindústria Sítio Esperança estará na Expo Inter. O público poderá degustar a produção premiada e adquirir seus produtos. Sandra, qual é a expectativa de vocês já participarem de uma Expo Inter, vocês com pouco tempo na Agroindústria tão premiada? A expectativa está muito grande. Além de queijos premiados, vamos levar queijos que serão lançados recentemente, né? Como o Flor da Estância, que é um queijo que está em processo de lançamento. E o Maragato, né? Duas receitas autorais. Maragato leva a bandeira do Rio Grande do Sul, o nome, a nossa oura de ser gaúcho. E o Flor da Estância, que é um queijo que eu criei em homenagem às mulheres. É uma homenagem que leva no rótulo também toda essa delicadeza de todas as mulheres. Honrando as nossas raízes, que nos passam a cultura que gera de geração em geração. Também vamos ter queijo alvinho. E o Bendito, que já é um sucesso, já nasceu campeão, é um queijo autoral elaborado com cachaça. E Laércio, qual a expectativa de vocês de participar da Expo Inter? Para nós é um grande desafio, né? Somos produtores artesanais aqui no norte do Rio Grande do Sul, mas as expectativas são as melhores possíveis, né? Nós participamos das feiras mais locais aqui da região e com certeza cada feira é um grande aprendizado, né?